Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, sempre com temas que tem muito a ver com Teresópolis, montanhismo, ciclismo, conservação e turismo. E hoje é sobre esse último tema especificamente que pode render para o município retorno, emprego e benefícios. E para falar sobre isso, uma pessoa que já é da casa aqui, você vai conhecer na hora, já é da casa há muito tempo, só que está do outro lado, que é a Nina Benedito. Nina, primeiro, seja bem-vinda aqui para falar sobre turismo e de um dos segmentos que desde muito antes de você começar a trabalhar especificamente com isso, a gente já sabia do seu gosto por ele, que é o enoturismo. Marcelo, primeiro, obrigada. E já vou dizendo que é muito mais difícil estar do lado de cá, é muito mais fácil estar do lado que você está. Mas obrigada aí pelo convite. E é sempre muito bom falar, como você disse, uma paixão minha que já está no DNA, eu acho. Fui criada assistindo a minha bisavó, que tinha um galão de vinho debaixo da pia, e ela tomava todo dia na hora das refeições. Então, não vem de hoje a minha paixão pelo vinho. Obrigada. Então, é enoturismo, vinho. Já deu para perceber que o cenário hoje está diferente. A Nina trouxe aqui quatro diferentes, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, Nina Benedito, guia de turismo, especialista em vinho e nossa colega de profissão por muito tempo. Bom, Nina, para quem não sabe o que é especificamente a palavra, o que é enoturismo? Então, na verdade, essa palavra é relativamente nova para a gente aqui, como a história do vinho na região sudeste. Diferente do que as pessoas pensam, o enoturismo não é levar o turista para beber o vinho. Não é isso, né? Ele envolve toda uma cadeia e você vender aquela região, você conhecer a história daquela região, a produção dessa uva, tudo que envolve esse mundo da uva e do vinho, da vitivinicultura, levando isso tudo para o visitante ou para o turista, porque existe uma diferença entre visitante e turista, né? O turista precisa pernoitar na cidade e o visitante pode fazer aquele bate-volta. Então, na verdade, o enoturismo, ele engloba muitas facetas aí, muitos segmentos para que a gente tenha essa atividade turística na região. E na região serrana aqui, que apesar da gente na casa trabalhar especificamente Teresópolis, que é a nossa base, logicamente não tem como não olhar um pouquinho mais distante, um pouquinho para fora. Então, falando de região serrana, como é que está hoje essa cultura aqui na nossa serra? É, antes até da gente falar aqui da região serrana, para que as pessoas entendam, né? O vinho é uma das bebidas mais antigas da humanidade, né? Haja visto aí quem é católico, Jesus transformou água em vinho. Sendo uma das bebidas mais antigas, quando a gente fala no Brasil em vinho, né? Em vitivinicultura, em produção de vinho, a gente pensa logo no Rio Grande do Sul, né? Naquela região que já produz a uva, tanto a uva de mesa, a uva para suco e a uva para o vinho, há bastante tempo, com a chegada dos imigrantes italianos, mais precisamente, no Brasil. E na região sudeste é relativamente novo, porque não se acreditava que a gente pudesse cultivar a uva com o nosso clima, enfim, com as nossas altitudes, né? E aí um cara chamado Murilo Regina, há 25 anos atrás, descobriu um jeito, uma forma de se cultivar uva nessa região aqui. Então, resumindo bem, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente faz a colheita de uva, eles fazem a colheita da uva no verão. E aqui o ciclo foi invertido, é o chamado dupla poda, né? Para que essa uva pudesse ser colhida no inverno. E aí a gente tem os vinhos de inverno, que são os nossos vinhos aqui da região sudeste. Hoje, Marcelo, para você ter uma ideia, a nossa região aqui já tem catalogadas 50 vinícolas. Só nessa área, cultivando essa uva para que ela se torne o vinho de inverno. Então, a nossa região serrana aqui está muito forte. A gente estava conversando aqui em Oafi, é um caminho sem volta, né? É uma atividade que veio para ficar. Os vinhos são excelentes. Eu trouxe só alguns aqui de Teresópolis, de Nova Friburgo e um de São José do Vale do Rio Preto, que é bem pertinho aqui da gente, há 40 quilômetros aproximadamente. A gente tem a areal aí com mais de 11 vinícolas. Ele já tem cinco rótulos de vinhos. Então, é um movimento, é um processo que não tem mais volta. Aliás, recentemente recebemos aqui a visita do governador Cláudio Castro, né? E ele me pareceu bastante empolgado com o segmento, com esse crescimento. É, ele teve bem recentemente na vinícola Maturano, né? Que é uma das vinícolas aqui de Teresópolis. Teresópolis hoje tem quatro vinícolas em processo de construção, enfim. A gente tem uma, que é a Fatoria Vinhas Altas, que já produz vinho desde 2019. E ela fica bem aqui pertinho da gente, na Terefri. Faz um trabalho belíssimo. Esse vinho aqui do Huberto Molo é um dos meus preferidos. É um cirrá, que é uma uva, assim, considerada a uva mais antiga, né? Que a gente tem a cirrá. E ele vendo esse processo todo das vinícolas se formando aqui no estado do Rio, isso vai gerar muito emprego. Já está gerando, né? Emprego, economia para todas essas regiões. E aí envolve outras cadeias também do segmento de turismo, né? A pessoa que vem visitar, ela vai querer ficar hospedada. Ela vai almoçar num restaurante. Ela vai querer conhecer, dependendo do profissional que estiver com ela, ela vai querer conhecer outras regiões no entorno. Ou a própria cidade de uma forma mais diversificada, enfim. E o governador, graças a Deus, ele entendeu a potência que é a vitivinicultura e, consequentemente, o enoturismo para o Rio de Janeiro. Aliás, até a gente separou algumas vinícolas para a gente falar aqui. Mas antes de entrar nessa parte, né? A gente detalhar as vinícolas. É muito interessante essa questão do município poder crescer com turismo, né? Porque há tanto tempo a gente bate nessa tecla, né? Às vezes a população, de modo geral, às vezes o governante que não tem um olhar apurado, fica querendo transformar Teresópolis em uma cidade que ela não é. Enquanto isso, a gente tem aqui tantas possibilidades de turismo, entre elas o enoturismo, que tem que ser trabalhado, né? Esse é o melhor caminho para a cidade realmente crescer, né? E tudo que vem agregado ao turismo, né? Com certeza. Não adianta querer inventar a roda, né? Ela já está aí. Eu acho que os municípios, e muitos já fazem isso, têm que descobrir a sua vocação e trabalhar essa vocação. Não adianta ficar querendo inventar a história, né? Porque a gente tem um povo muito... Aí eu estou falando mais da região rural, né? Que é onde a gente tem mais contato, a gente consegue perceber isso com muito mais facilidade. As pessoas já têm as suas características, já têm o seu modo de viver, já têm o seu trabalho, os seus costumes, né? A gente precisa fazer com que isso aflore para quem não conhece. A bem-verdade é essa, né? Então, hoje, quando a gente fala que Teresópolis é um município que está sem identidade, na verdade, ele tem identidade, mas ela está escondidinha lá e a gente ainda não soube trabalhar isso para aflorar esse pertencimento, o sentimento de pertencimento do nosso município. E aí, infelizmente, a gente vai ficando um pouquinho para trás, né? Porque os outros já descobriram as suas vocações e conseguem trabalhar muito bem isso, né? E isso reverte no turismo, com certeza. É, não dá para ficar parado, né? Ficou parado, é ultrapassado. Não, não. Nina, a gente falando agora da... Voltando a falar da região serrana, né? Hoje, 50 em fase de instalação, ou muitas já funcionam... 50 na região sudeste. Na região sudeste, de modo geral. E na região serrana, onde que começou, onde foi o embrionário desse segmento? É, a primeira vinícola que a gente tem notícia e que foi catalogada, foi descoberta, foi no ano de 2010, que é a vinícola em Confidência, em Paraíba do Sul. Ela foi a grande matriarca dessa história toda, né? E, a partir dela, começaram a aparecer as outras vinícolas por essa nossa região aqui serrana. Então, hoje, a gente tem mais de 10 municípios com vinícolas já implantadas ou sendo implantadas, porque é um processo muito demorado, muito trabalhoso, né? Antes mesmo de se plantar a uva, existe um processo muito rebuscado, né? Ele é bem complicadinho. E, a partir daí, mais ou menos em 2017, 2016, foi um boom de outras vinícolas fazendo a mesma coisa que a vinícola em Confidência fazia, que era a produção do vinho, e que, até hoje, ela vinifica muitos vinhos de outras vinícolas, que ainda não possuem a sua cantina própria. E a Inconfidência fica em Paraíba do Sul, mas é uma estradinha que conecta a Petrópolis por secretário, né? Isso, isso. Para quem não sabe, secretário é como se fosse o Vale dos Frados de Petrópolis. É uma região de montanha, muito bonita, tem bons restaurantes, tem hotel, tem pousada, e tem essas estradinhas que conectam a Paraíba do Sul. Agora, Enine, eu não sei se tem a ver. Eu lembro, assim, que tem um museu de Tiradentes, Tiradentes, uma coisa assim, nessa estradinha ali entre secretário e Paraíba do Sul. Na verdade, tem muita coisa por ali escondidinha, né? Talvez por esse nome, Enconfidência, tem alguma ligação com o museu? Sim, tem a ligação com a história daquela própria localidade ali. E é assim, o trabalho sensacional que eles fazem e que motivaram os outros vitivinicultores a fazerem essa produção belíssima. Hoje a gente tem vinhos assim que não deixam nada a desejar para vinho argentino, chileno, uruguaio, enfim, australiano. Pelo contrário, hoje a gente até prefere os nossos vinhos aqui nacionais e especificamente da nossa região. São muito bons. É legal, é esse cantinho. Eu estou na minha lista, eu conheço secretário assim, por conta de escalada e tal, de lá para escalada, mas só conheço bem ali o centrinho de secretário e um pouquinho para o lado da cachoeira, mas pretendo explorar para dentro ali. Tem muita coisa boa. Nina, trazendo para cá, para Teresópolis aqui, qual foi a primeira? Como é que começou essa produção de vinho aqui na nossa terrinha? A nossa primeira vinícola foi a Fatoria Vinhas Altas, que fica na Teresópolis Friburgo, né? Ali próximo à campanha. Na verdade, a gente já chama aquela região ali de campanha. O terreno foi comprado em 2017 por um italiano que já foi piloto de fórmula. Ele e o engenheiro dele, eles eram sócios, né? Murilo Piloto, aliás, um beijo, que é meu padrinho no vinho, né? Murilo Piloto, um grande amigo e o pouco que eu sei, eu aprendo muito com ele, né? E eles começaram, então, essa produção da uva e, infelizmente, o Huberto Molo, no meio desse caminho, descobriu uma doença, um câncer. E eles tiveram que antecipar essa produção do vinho para que ele pudesse experimentar o vinho que ele estava... Era o sonho da vida dele, né? Fazer a vinícola nessa região. E aí, a primeira garrafa de vinho, o primeiro vinho produzido foi em 2019, o Huberto Molo, sempre com o cirrá. O cirrá é uma uva, assim, que praticamente todas as vinícolas da região sudeste cultivam, porque ela é muito fácil de cultivar. E, a partir de 2019, eles não pararam mais. A produção é constante. Começaram um trabalho de enoturismo há dois anos atrás. Então, hoje, a gente tem lá a visitação. Os visitantes participam de uma explicação de todo o cultivo. como é que a videira é plantada, como é que se cultiva, como é que se colhe, como que se produz o vinho, como que se engarrafa. Ele faz um bate-papo, na verdade. Não é nem uma palestra, mas um bate-papo. E aí, os visitantes têm a degustação com um delicioso brunch produzido pela Márcia Bittencourt, que é uma querida também, que é a viúva do Huberto Molo. Então, assim, é uma experiência que já está acontecendo há dois anos em Teresópolis e que muita gente ainda não sabe que tem, né? Às vezes, pega o avião, vai lá para Gramado, vai lá para Bento Gonçalves e a gente tem uma experiência dessa aqui no nosso quintal. E campanha, a fatoria Vinhas Alto, fica em campanha. Não conheço ainda a vinícola, mas, se tratando de campanha e da vizinhança ali, né? Do outro lado tem frades e tudo mais, já dá para dizer que é a beleza cênica ou não... A Pedra do Elefante a gente vê porque a gente visita as plantações, né? Então, hoje ele tem a cirrá e ele tem a vionier, que é uma uva branca. E onde estão plantadas as vionier, a gente até dá uma subidinha, assim, a gente tem a vista da Pedra do Elefante, a coisa mais linda, as fotos ficam lindas. É realmente, assim, um passeio que vale a pena. E nesses dias de outono, inverno, então, desse céu azulado... Maravilhoso, maravilhoso. Que fotos! Imagina os passeios, que dias são você estar nesses locais, né? Muito bom, muito bom. E aí depois a gente leva para visitar restaurante, para almoçar em outros lugares, né? Esse é o verdadeiro enoturismo, é você levar o visitante, levar a pessoa para conhecer toda a história da uva, do plantio, da produção do vinho, degustar o vinho e conhecer a região no seu entorno. E é esse o trabalho que a gente faz. Isso é legal, é que a gente falando da questão da geração de renda, de emprego, você agrega toda a comunidade no entorno. E dá para a gente falar um pouquinho da questão da agroecologia e afins, que tem mudado um pouquinho no interior, o pessoal está trabalhando só mais com a agricultura e tem alguns filhos que não querem trabalhar mais com a mão na terra, mas o turismo vai permitir que ele crie vários negócios associados, né? Paulo, a gente já começa a ver, antigamente a gente falava do êxodo rural, mas a gente já começa a ver o contrário, filhos de agricultores que saem para estudar zootecnia, botânica, agronomia e estão voltando para essas propriedades para tocar o negócio da família. A gente tem visto esse movimento aqui em Teresópolis na região rural. Talvez por essa, para a gente poder permitir hoje ampliar esses negócios além da terra, né? Com certeza, com certeza. Não é só plantar e tirar da terra, tem muita coisa agregada. Não, tem muita coisa envolvida. E esse público mais novo acaba sendo atraído, o que é muito interessante, né? Porque a nossa maior riqueza, que acho que a maior parte da renda do município, falando de riqueza, vem do interior. A gente não pode perder isso de jeito nenhum. Nós somos a capital estadual da agricultura, né? Fornecemos aí 90%, abastecemos o Rio de Janeiro e 90% com as nossas folhosas. Então, além de uma riqueza, é uma potência bastante grande. A gente precisa olhar para isso. A galera, eu lembro quando teve uma greve de caminhoneiros, ficou tudo parado, aí que não estava saindo aqui da serra, o pessoal do Rio ficou doido, porque não estava descendo nada. Não chegava nada, porque mostra a importância de Teresópolis. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Nina, a gente está ali em campanha e vai aprofundar um pouquinho mais, vamos indo um pouquinho mais para o interior, para esse, eu não sei se é, mas acredito, pelo que eu já vi de imagem, de foto, nos seus textos, nos seus vídeos, no seu trabalho, acredito que seja maior que da região, é mesmo? A Vinícola Maturano, esse grande empreendimento aí do interior? A Vinícola Maturano, do meu querido amigo Marcelo Maturano, um beijo também, ele vai assistir essa entrevista com certeza, já é considerada a maior vinícola da região sudeste. Caramba! Ele vai chegar, está quase lá, 250 mil pés dessas uvas, com 11 variedades, por enquanto 11, porque era 8, passou para 9, cada dia ele vai se empolgando mais, mas eu acho que ele parou em 11 variedades aí de uva, são duas localidades, na verdade, a campanha que vai ter, já tem, né? A Vinícola tem um hangar para cinco helicópteros que vão poder pousar simultaneamente, tem um hangar para esse helicóptero, vai ter restaurante, wine bar, uns bangalões, né? Para hospedar famílias que queiram um pouco mais de privacidade, além do hotel. E o receptivo, lógico, né, para esse anoturismo, mas ele tem uma grande área ali no Vale Alpino que é a grande plantação, né? Digamos assim, a campanha ele está plantando ali para o turista ver, né? Para o visitante ver, poder acompanhar todo esse processo. Existe a produção de fato, colhe-se de fato a uva, mas a região do Vale Alpino é concentrada a maior parte da plantação dele, que também, agora ele resolveu que também vai ter ali um centro receptivo para receber esses visitantes e poder conhecer todas essas duas áreas. Então, hoje, na região sudeste, ele é o maior detentor do número de plantas de videiras com variedades, assim, incríveis. Às vezes, pelas imagens, já dá para ter uma ideia da grandiosidade do empreendimento, né? Moderno e tudo. É ali pontos ali para receber, você tem uma ideia do público que pode frequentar esse local. Então, realmente é muito grandioso esse negócio, né? É, na verdade, a gente tem ali, eu costumo até explicar, né, para os meus grupos, são duas, porque ela é muito pertinho, né, uma da outra, praticamente uma de um lado da estrada e a outra do outro lado da estrada, muito próximo, três quilômetros de diferença ali. São duas vertentes muito diferentes, né? Uma é uma vinícola boutique, é mais intimista, a produção de vinho é um pouco menor, é uma coisa mais intimista mesmo, né? Já a dele, não. Já vai ser uma produção muito grande, ele vai estar recebendo ali em torno de 2.500 pessoas por final de semana, funcionando quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, é um outro público, ele vai ter mais variedade de uvas, né? São dois públicos distintos, né? Mas que a gente vai poder fazer um casamento desse enoturista, né? Para conhecer essas duas vertentes de produção. Então, são duas opções diferentes que a gente já tem para oferecer para o nosso enoturismo, que está chegando aí para ficar também, não tem mais volta. Mas você falou esse número aí, eu fiquei pressionado com o número de visitantes para um fim de semana, né? É um número... A projeção é 2.500 nos quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, quando eu falo que me impressionou, não só pela visitação, do que pode render isso em outras ações, mas também na questão do emprego direto, né? Muito. Você montar um negócio para receber essa quantidade de gente no fim de semana, quantos empregos diferentes vão ser gerados, né? É, a projeção... Uma vez eu estava conversando com ele, eu falei... Isso já me preocupava um pouco, porque a gente tem um gargalo em Teresópolis, que é a qualificação da mão de obra geral, né? Em todos os segmentos. A gente tem esse gargalo aqui. E aí eu perguntei para ele, Marcelo, como é que vai ficar a questão da mão de obra aqui? Quantas pessoas você vai colocar para trabalhar? Ah, no mínimo, 200 pessoas. Então, são 200 famílias diretamente beneficiadas com o empreendimento desse porte, né? A gente vai estar com um público mais qualificado, né? Que o enoturista, ele é um público mais qualificado, ele tem um poder aquisitivo um pouco maior. Então, é possível que você consiga fazer com que esse turista visite a cidade toda, ou visite o entorno da cidade, as cidades vizinhas. A gente tem condições de montar roteiros de 4, 5 dias na região e não mais o famoso bate-volta, né? Que a gente está tentando fazer o cara ficar aqui. A gente tem muito mais coisa para se fazer em Teresópolis do que você vir de manhã e voltar à tarde. Então, no mínimo, serão 200 famílias já beneficiadas com esse empreendimento. Isso vai gerar uma economia fantástica para o nosso município. E outra coisa interessante que a gente não pode esquecer é que quando você trabalha em empreendimento desse tamanho, recebendo tanta gente, tem que se melhorar a estrada, tem que melhorar a coleta de lixo, o bairro, as comunidades no entorno acabam sendo beneficiadas também, além da questão do emprego. Sim, sem dúvida. Toda infraestrutura tem que ser revista para que a gente possa receber da melhor forma possível. Isso é muito legal. Lá atrás, saindo um pouquinho dentro do turismo, mas falando do turismo ecológico, de aventura. Quando começou a ser instalado o Parque Montanhas de Teresópolis, aí tem sempre um ou outro que não gosta, que bate de frente, que acha que não vai ser benéfico para a região. Você pega hoje Santa Rita, por exemplo, que ganhou uma sede do parque. Como é que está o acesso, como é que está a visitação. Como é que Santa Rita está mudando a característica, né? Só os benefícios do turismo. E o entorno, né? Porque você começa a ter ali o sítio que está recebendo, com almoço rural, o outro já tem lá o almoço orgânico, né? Como é que isso vai gerando outros empreendimentos no entorno, né? Muito legal. O turismo, logicamente, se trabalhar de maneira organizada, né? Porque não é só trazer um monte de gente de qualquer jeito, tem que ser organizado. Pelo contrário. Senão a cidade, no lugar de começar a ter benefício, começa a ter problema. Mas organizado, olha só quanta coisa legal uma região pode ser beneficiada em um segmento que, às vezes, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender. Muito grande. Porque, às vezes, quando você fala, por exemplo, quando a gente trabalha com jornalismo de modo geral, do dia a dia, quando você fala, às vezes, de um investimento em turismo, aí vem alguém e fala, mas e o hospital? Mas e eu não sei o quê? Gente, são coisas totalmente diferentes. A verba do hospital é uma, a verba da segurança pública é outra, e o turismo é outra coisa, né? Marcelo, hoje, o que se investe em turismo X, você tem um retorno praticamente imediato 5X. Isso já está comprovado. Qualquer estudante de turismo aí pode afirmar o que eu estou falando, professor, enfim, é um dinheiro que, quando ele é investido, ele retorna muito rápido para o município, para aquela região. E é uma briga constante dos turismólogos e de todo o trade turístico para que o próprio governo federal comece a enxergar dessa forma. A gente teve aí algumas matérias de jornal, o próprio, quando a Madonna veio no Rio de Janeiro, o pessoal falava, o quê? 40 milhões, não sei o quê. Olha quanto que retornou para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente precisa quebrar um pouco essa barreira de achar isso que você falou, mas tem um hospital, mas tem mais um turismo. Pode ajudar na construção daquele hospital, inclusive. Pode ajudar na construção de mais um colégio, mais uma creche, inclusive. Desde que ele seja organizado, é isso que você falou, ele tem que ser planejado, ele tem que ser organizado, ele tem que ser pensado. Não é simplesmente meter um monte de turista em uma cidade, aí vira turismo de massa e aí a gente está vendo na Europa o que Prococ está dando, né? E não é isso que a gente quer para a nossa região. Se não me engano, a Veneza está querendo limitar o número de visitantes. A Veneza, a Espanha já conseguiu também, algumas cidades, está dando um problema, né? Porque é isso, não, vem para cá e vamos gastar dinheiro aqui, mas espera aí, eu não estou preparada para isso, eu não estou organizada para isso, né? E aí a gente está falando desde as propriedades pequenas que começam a querer receber, vê um movimento, ah, eu quero receber também, e a gente tem muito isso aqui em Teresópolis, e os grandes também. Então você tem que ter uma infraestrutura legal, você tem que ter um povo que entenda que o turismo é benéfico para o município, que é benéfico para ele, que pode ajudar no dia a dia dele. É um trabalho de formiguinha, que há muitos anos atrás, há décadas atrás, Foz do Iguaçu conseguiu fazer esse trabalho, né? Trabalhar ali na base com as criancinhas para que elas entendessem a importância do turismo para a região delas, né? Então elas já crescem com um pensamento diferente, e eles conseguiram fazer esse trabalho lá. Por que a gente não faz esse trabalho aqui? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Assim a gente espera. Mônica, na linha da fatoria Vinhas Altas e da Vinícola Maturano, temos outras aí em processo, aqui em Teresópolis também. Sim, a gente tem aí a Vinícola Bonita, né? Da Mirela e do Tiago, que vai ser a primeira vinícola com produção de vinho orgânico, que é uma produção, assim, difícil para caramba, mas eles estão ali batalhando para fazer esse cultivo da uva orgânica e do vinho orgânico. Começam a plantar já agora em outubro, e vamos ver o que o terroir deles vai nos proporcionar de vinho, né? Mas acredito que vai dar certo, que é um processo de cultivo diferente do que vem sendo cultivado nas outras vinícolas com sistema de dupla poda. Eles não vão utilizar esse sistema, eles vão utilizar o sistema de cobertura, tal como é feito lá no sul, né? E tem uma outra vinícola, La Charme, que está em processo aí de solo, né? O solo para receber a uva, ele requer uma série de substratos, uma alimentação diferente, né? Para que esse solo, ele tem dois anos de preparação antes de receber a primeira muda de uva, né? Para ser cultivada. É complicado, né? É, olhando todo esse processo, essa demora nesse processo todo, na dificuldade, a gente tem que realmente bater palma para quem já conseguiu, quem está produzindo, né? Porque é um caminho longo, né? Um investimento longo até você poder ter esse retorno, né? Sim, sim. E eu costumo dizer, Marcelo, eu aprendi convivendo com essas pessoas. Tem gente, assim, maravilhosa no mundo do vinho, né? Estudiosos, escritores, enfim, produtores, agrônomos, a gente convivendo com essa gente toda. Tem que ter muito amor. Amor pelo vinho, amor pela uva, pela vitivinicultura, que é um processo complicado, né? E tem que gostar do que está fazendo. Não vai ver o retorno de um ano para o outro, né? Tem gente aí já investindo há mais de cinco anos. E agora começa a pensar em ter um retorno. Então, se o cara quiser entrar nessa para ter um retorno imediato, vai plantar outra coisa, vai plantar couve, né? Já nasce rapidinho. Que nasce rapidinho, você vai vender rapidinho. Não. Você vê, por exemplo, o Marcelo, ele começou a plantar em 2021, se não me engano. A primeira vendima dele foi agora, em 2024. Agora, né? A gente passou pelo processo de vendima de todas as vinícolas. A fatoria Vinhas Altas começou a plantar em 2017, para colher na marra 19, para poder fazer o vinho para o Huberto, mas o certo seria colher em 20. Então, quer dizer, existe todo esse processo, né? De preparação do solo de dois anos, para depois você plantar, para depois você colher, para depois você vinificar, porque a uva que é colhida esse ano, ela só vai para a garrafa no ano que vem. E você ia te perguntar sobre esse processo também, né? Depois que tira do solo, que colhe esse processo, até chegar aqui na garrafa, é um processo longo, né? Um ano, um ano. A uva, ela é colhida, e ela determina quando ela quer ser colhida, através de um brix, né? Que é o açúcar da uva, né? Ela que vai dar a medida de quando ela está pronta para colher, é igual o parto normal, né? A gente fala assim, vai ter vindima quando? Olha, eu acho que daqui a uns 10 dias. Vai ser amanhã! É assim, né? Então, até para planejar, é um pouquinho complicado, porque é o uva que vai dizer, estou pronta para ser colhida. Feito esse processo da vindima, da colheita, ela é levada para a cantina, para ela ser vinificada, e passa por todo o processo de lavar, de fermentação, para daí, um ano, ele está pronto para a gente. Alguns conseguem até fazer em 10 meses, 9 meses, mas a gente coloca sempre a safra um ano a mais, né? A uva que é colhida em 2024, você vai viver na garrafa em 2025. Então, até aí, o processo é longo. Então, gente, quando você for lá no supermercado, ou qualquer outro local, comprar uma garrafa de vinho como essa aqui, não reclame do preço, não, porque o trabalho para chegar aqui, ainda mais nessas condições que a gente vê, é duríssimo. Eu aprendi, porque às vezes, né, bebedoura de vinho, meu Deus, esse vinho está muito caro, meu Deus, esse vinho está muito caro. Eu parei de ver o preço do vinho. Vinho não tem preço, vinho tem valor. Aqui dentro dessa garrafa, tem o trabalho de uma família. Essa aqui tem mesmo, de verdade, a Terras Frias, que é lá de Nova Friburgo, é uma família que produz essa uva. As duas filhas, o Genro, o André Guedes, um beijo para o André também, que é um mestre quejeiro, e há muitos anos para um grande mercado famoso no Rio de Janeiro, professor da BAS, Associação Brasileira de Sommelier, há mais de 20 anos, e ele resolveu produzir, plantar uva, produzir o vinho e tal, e a filha trabalha no marketing, a outra filha é agrônoma, o Genro é agrônomo, e ele bota a mão na massa também. Então, literalmente, uma família vive disso aqui, uma família vive para isso aqui. Ela tem um valor, ele não tem mais um preço, quando você conhece toda essa cadeia. Aliás, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre as terras altas, que olhando a garrafa aqui... Terras Frias. Terras Frias, isso, misturei as duas aqui. Que lá é frio para caramba. E nem tomei vinho, misturei as duas, Terras Frias. E a gente já vê aqui a imagem dos Três Pios, que são as montanhas icônicas que ficam entre Teresópolis e Friburgo, mas tem mais relação com a cidade vizinha. Então, Nova Friburgo, aqui do ladinho, vizinhança produzida. Pertinho, pertinho. Bem antes de você chegar em Nova Friburgo, na verdade. Não sei exatamente qual é o quilômetro, mas entre Teresópolis e Nova Friburgo. Bem antes de chegar na cidade de Nova Friburgo, está lá a propriedade escondidinha, lá entre as montanhas, a casa mais linda do mundo. E eles produzem assim com muito carinho, eles têm muito carinho pelo que eles fazem. E essa vinícola Terras Frias, ela tem a cantina própria e que inclusive envasa esse vinho aqui da Fatoria Vinhas Altas. As uvas são levadas para lá, ele faz para um monte de gente. Eles levam as uvas para lá e essas uvas são vinificadas nas Terras Frias, porque por enquanto a Fatoria Vinhas Altas não tem a cantina para produção. É outra coisa também, é um outro trabalho que as vinícolas, ao longo desse tempo, elas estão fazendo. A Vinícola Tassinari inaugurou a cantina dela em 2023. Então, ela vinificava na Vinícola em Confidência, em Paraíba do Sul, e começou a vinificar porque ela montou a cantina dela em 2023, ela conseguiu a liberação para já fazer tudo em casa. Então, ela tem a plantação da uva, ela tem a cantina, ela vinifica, ela engarrafa e ela recebe os visitantes para fazer a degustação também. Aliás, dessa fala sua, dois tópicos. Primeiro, vamos falar que a Tassinari é outra vinícola pertinho da gente. Pertinho, 40 quilômetros. São José do Vale do Rio Preto. São José do Vale do Rio Preto. A história dela é muito bacana. Laura, um beijo para você, minha amiga. Na verdade, a família Tassinari, ela começou com a produção de café. Um café especial, que é o café arábico. Aliás, eu vou trazer um café da Tassinari para você, porque você gosta muito de café. O café dela é assim, sensacional. top de linha, são três tipos de café. Enfim, ela tem 800 mil pés de café na propriedade dela. Para onde você olha, é café, é uma coisa absurda. E aí, ela e o outro irmão, são três irmãos, ela e o outro irmão resolveram plantar uva também. Nesse... Eu não sei se a gente pode chamar de onda, uma onda assim que... Acho que rasgou o coração de todo mundo com a plantação de uva e a produção do vinho. E eles começaram, então, a produzir vinho em 2021. Começaram ali com 5 mil pés e já tem 34 mil pés. Então, começaram com uma produção pequena, com duas uvas. Hoje, ela já tem... Aliás, essa Marcelã é uma das minhas preferidas. Ela é a única que produz, por enquanto, a Marcelã na região serrana. produz a cirrá também. Fez um cirrá rosê maravilhoso. Já ganhou prêmio esse ano, um prêmio nacional. Olha que bacana. Começou a produzir em 2021 e ela, nesse ano, já ganhou um prêmio nacional e que está movimentando a cidade de São José do Vale do Rio Preto porque ninguém dava nada pela cidade. O que tem em São José do Vale do Rio Preto? Chuchu, frango. Não sei muito mais que isso. Chuchu, caqui e frango. Aliás, lá tem um personagem chamado Cachulinha. É o Chuchu, caqui e galinha, que eles produzem bastante na região. E tem a produção de uva, uma produção bem significativa. Então, ela já começa a movimentar o entorno dela também porque ela já recebe, começou a receber para visitação esse ano. Ela já recebe para visitação. Você sai de lá, você já vai em um restaurante. Então, a cidade já entendeu, está começando a entender que ela precisa de outros aparelhos para receber esses visitantes. Então, isso tudo vai é uma bola de neve, na verdade, uma cascata bem bacana, eu acho. Que legal, eu quero ver São José crescendo, uma cidade vizinha aqui, cidade irmãs de Terezópolis. E só um tópico, Nina, eu, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fiz uma viagem de bicicleta aqui para a Mar de Espanha, uma viagem pequenininha. Aí eu passei por São José e peguei uma estrada que sai em Anta, que é um distrito aqui de Sapucaia, e passei por uma região com uma plantação de caqui enorme, que eu não fazia ideia que tinha naquela região. Eu realmente ouvia falar muito de chuchu, de frango, e de repente, eu e um amigo, viajei nessa aventura com um amigo chamado Ivan, aí a gente passando, de repente, se deparou com aquela plantação enorme de caqui aqui em São José do Vale do Rio Preto. Fiquei admirado, porque caqui é legal de ver no pé também, que ele cai as folhas, fica só o caquizinho lá. É o maior produtor, São José do Vale do Rio Preto é a maior produtora de caqui do estado. Cara, que curioso. E a gente não fica sabendo. Não fica sabendo. Eu descobri sem querer, me deparei com aquele monte de coisa vermelha, laranjada, falei, o que é isso? Eu lembro, cara, caqui. Muito, muito. Que legal, e parabéns, ela está assinada e investindo lá em São José. Muito, muito, muito. Aliás, recentemente, eu vi que recentemente a Juliana, a pessoa da Ecoplay, não sei se você estava junto, recentemente fez uma visita lá, técnica, levou o grupo lá. É, o que acontece? Na verdade, a Ju, um beijo para a Ju também, minha parceira ali, a unha e cutícula, a Juliana da Ecoplay, a gente começou a fazer esse trabalho juntas, de visitar esses lugares que já estavam recebendo ou que estavam se preparando para receber, que foi o caso da Laura Tacinari, e a Juliana já conhecia a Laura da época do pé de café e tal, e ela sempre quis levar a visitante, ah, eu quero transformar isso aqui, quero receber, e foi um trabalho, assim, longo também, não foi assim, ah, vamos receber mês que vem, não foi assim, foi um trabalho longo, a Juliana conseguiu convencer a Laura, e a Juliana tem uma coisa muito bacana, ela consegue perceber aonde tem que ser melhorado, o que tem que ser melhorado, como é que a gente pode fazer esse receptivo naquela localidade, a localidade pode não ter nada, a Juliana tem um olhar crítico, assim, que ela consegue perceber e consegue criar, na verdade, um produto turístico para que a gente possa trabalhar, então hoje, assim, falou de anoturismo, falou de Nina, de Juliana, de Acopley, está todo mundo ali misturado, o Tesouro da Serra está misturado, e a gente tem feito esse trabalho, assim, com o maior prazer, e com o maior amor do mundo, porque é encantador, é encantador. Agora, a outra pergunta, quando eu peguei aqui a garrafa, que eu falei, ah, eu gero duas questões, é, você já apontou um pouquinho, mas eu acho importante falar da questão dessa parceria, entre essas vinícolas todas, pelo que eu percebo, assim, mesmo olhando de fora, mesmo empiricamente, que vai muito além do negócio, eles se ajudam, como é que é essa relação entre essas empresas aí? Muito, muito. Marcelo, eu estive recentemente num congresso de anoturismo, primeiro congresso de anoturismo no Rio de Janeiro, que aconteceu na PUC, tem um mês, mais ou menos, ou dois, não me lembro, e ali estavam todos os produtores de todas as vinícolas dessas regiões que a gente está falando desses dez municípios, com exceção do Murilo e do Marcelo Maturano, que eles estavam em Vindima naquele dia, eles estavam colhendo aqui em Teresópolis e não puderam participar, mandaram vídeos, enfim. A união de todos eles é uma coisa muito bacana, porque dentro desse cultivo existem os problemas, não só de muita chuva, mas os passarinhos, que a gente ama tanto, passarinho adora uva, não sabia que passarinho gostava tanto de uva, então, assim, é um dos maiores problemas no cultivo da uva para que se faça esse vinho. Então, assim, como é que você colocou a tela? A tela só tem de 70, a gente precisa da tela de 90, mas não existe. Existe um companheirismo muito grande entre os vitivinicultores, a troca de informação, a troca de vinho mesmo, o que você achou desse meu vinho? Eu acho muito bacana essa união, e eu acho que é essa união que está fazendo a diferença nesse segmento em específico. As pessoas não se enxergam como rivais, não se enxergam como, me fugiu a palavra, concorrente, não existe concorrência, pelo contrário, o que você achou desse meu rótulo? Pô, mas eu acho que é esse aqui. Ah, você vai fazer só varietal? Não, eu vou fazer um blend. Ah, você vai fazer blend de quê? O que você acha? Então, essa troca é muito salutar. E eu acho que já fizeram associação, já existe a associação dos vitivinicultores, e eu acho que isso faz toda a diferença tanto na produção quanto na própria comercialização desses vinhos, inclusive. E só um adendo, Teresópolis também hoje, nós já temos a maior adega do estado do Rio de Janeiro com 800 rótulos de vinhos nacionais. Não tem vinho importado. Fica aqui em Teresópolis. Vinhos da Serra, um beijo também para os meninos aí. É um lugar assim, excepcional, tem todos esses vinhos lá em exposição. Então, existe um movimento muito grande para que a gente volte os olhos das pessoas que gostam de consumir o vinho para parar com essa história de que o argentino é melhor, o chileno é melhor. Não, gente. Os nossos vinhos nacionais estão maravilhosos. Eu sou suspeita para falar do vinho de inverno, que é o nosso vinho aqui da região sudeste, porque, como eu tenho conhecido o trabalho deles, eu acho que já bebo sentindo outro gosto. mas nós temos vinhos nacionais aqui excelentes. E essa adega, a maior do estado do Rio de Janeiro, está aqui em Teresópolis. As pessoas precisam conhecer também. Então, existe essa troca nessa adega em Teresópolis. Todos esses produtores, eles estão convidados para falar do vinho. Aí o amiguinho bebe também, prova. Então, assim, é um movimento muito, literalmente, paz e amor. Muito bacana. Muito bacana. E quem ganha são os municípios, não é? Com certeza. Indo um pouquinho mais longe, falamos aqui de São José, falamos aqui de Nova Afiburgo, de Teresópolis, logicamente, aqui de Paraíba do Sul, mas tem um empreendimento ligado ao tema que a primeira vez que eu vi fotos e vídeos de lá, eu tive que olhar de novo e analisar. Isso é realmente areal? Que empreendimento é esse Burgo del Vino? Burgo del Vino. Aqui em areal. Parece que é Itália, parece que é Toscana. É a Toscana Brasileira, né? Então, Marcelo, a areal, cidade aqui pertinho também da gente, né? Ela é a capital da uva, o prefeito conseguiu esse título para a região, eles já produzem uva há bastante tempo, e aí quando a gente fala da produção de uva, a gente está falando da produção da uva de mesa, a uva para fazer o suco e a uva para fazer o vinho. Então, a uva é aí multifuncional, né? E hoje eles têm 11 vinícolas na região, não todas produzindo vinho, algumas para o consumo de uva de mesa, né? O suco da uva, enfim. Hoje eles têm cinco rótulos de vinho, vinhos excelentes, e a Burgo del Vino, ela foi a primeira que apareceu na mídia, né? Da família Eloy. Eles têm já, se não me engano, são quatro rótulos de vinho, e é uma mini toscana, né? Porque fica no topo do morro, fica no topo do morro, 360 graus, né? Um pôr do sol maravilhoso, uma coisa assim, tirar o fôlego, e lá eles têm uma pizzaria, tem uma charcutaria, tem uma cave, né? Que é onde são guardados os vinhos, já existe um enoturismo ali, é muito bacana, né? Conduzido por um sommelier da casa, que sabe tudo dos vinhos, né? Então, a gente tem acesso a todas, além de todas as informações, você vê onde é que o vinho é depositado, como é feito lá na Itália, tem a pizzaria, e o pôr do sol maravilhoso, você já brinda ali, com o pôr do sol de tirar o fôlego, o hotel também está sendo construído ali, e ele já tem no entorno um condomínio residencial, né? Que, aliás, a gente vai ter isso aqui em Teresópolis, na Avenícola Maturano, embaixo um condomínio residencial, e em cima a Avenícola, que é mais ou menos como é feito na Itália, né? Tem muito disso, aqueles condomínios em volta, as casas em volta, e a Avenícola é sempre em cima. A Avenícola sempre vai ser em cima, porque a uva gosta de sol, assim como eu. Acho que é por isso que a gente... Ah, se dá bem, a senhora do sol. Se dá bem, gosta do sol. Não, eu vi, assim, realmente, quando eu vi as imagens, e vi umas fotos, assim, de pôr do sol de lá, e as construções, né? Da pizzaria, de toda a estrutura ali. É lindo, é lindo. Feito em pedra, lembrando realmente a Europa, assim, cara. Para me mostrar, eu tive que realmente verificar com a cara... Toscana brasileira. Que lugar bonito. Toscana brasileira. E a gente volta até um pouquinho, não precisa nem a gente ir muito à Itália, não, mas voltar um pouquinho, a gente falou do sul do país, às vezes a gente, aqui na região, tem meio que essa síndrome de vira-lata, né? Que só é legal o que é lá de fora, só é bonito o que é lá de fora, e aqui a gente tem lugares como esse aqui. E você assistir ao pôr do sol em um lugar desse, né? Cara, que presente, assim. Não, é indescritível. Só indo para ver, porque é uma atmosfera diferente, o lugar é diferente, o pôr do sol é diferente, a cor é diferente, eu não sei o que tem naquela região. É um laranja, assim, intenso. É, é lindo, é lindo, a noite é linda. E a Arial se beneficiou bastante disso, e aí o poder público, eu não sei nem se eu posso falar, é melhor não falar, né? Mas o poder público lá, ele é muito engajado. É um prefeito jovem, não é? Bem jovem lá. É, eu não sabia se eu podia falar, mas, Gutinho, um beijo, sou sua fã, você sabe disso. Ele é novo, tem 33 anos, e é um cara, assim, é guerrido, sabe? Ama a terra dele, e ele cresceu ouvindo, você tem que estudar para sair daqui, você tem que estudar para sair daqui. E um belo dia, ele falou, não, eu tenho que estudar para investir aqui, para trabalhar aqui, para fazer a minha cidade crescer, e ele tem feito isso. Assim, é de tirar o chapéu, eu falo para ele, você tem que começar a dar workshop para outros gestores públicos fazerem o que você está fazendo em Arial, porque ele conseguiu vender Arial para investidores top, investidores, assim, mega. Para você ter uma ideia, ele foi lá bater na porta do Roberto Medina, né? Que é o dono do Rock in Rio, foi lá bater na porta do cara, para o cara investir em Arial, e conseguiu, Medina está lá fazendo uma vinícola em Arial também. Então, assim, tem várias personalidades que ele conseguiu colocar dentro da cidade, ele está levando investimento para a cidade, e a cidade vai crescendo no seu entorno, o outro já construiu uma pousada, aí a padaria já melhorou o atendimento, já fez aquela obra para poder receber, porque é uma cidade pequena, né? Arial, se você não conhece, fica aqui pertinho de Petrópolis, que a margem anda 040, sentindo Juiz de Fora, pertinho de Petrópolis, aqui, Pedro do Rio, se conecta, é muito perto, muito próximo. Eu não sei ainda se tem a ver, porque eu realmente conheço muito pouco Arial, só passeia, assim, para ir para Juiz de Fora, para voltar, tem essas minhas maluquices de bicicleta que eu saio pedalando por aí. Mas essa história, assim, desse crescimento de Arial me faz lembrar um pouquinho a história de Miguel Pereira, né? Sim. Que é uma cidade pequena também, as nínas suspeitas para falar de Miguel Pereira. Já morei lá, é. Mas é uma cidade pequena, mas que vem trabalhando o turismo e crescendo graças a ele, né? Pelo que eles percebem. Existe até uma brincadeira, né? Que as pessoas falam assim, ah, o Gutinho e o André, eles ficam na queda de braço, né? Que o André Português, que é o prefeito de Miguel Pereira, fica na queda de braço para ver quem consegue mais investimento para a cidade. Não, eles trabalham, inclusive, juntos, né? Trocam muitas informações, discutem muito política pública para as suas regiões. Arial é uma cidadezinha de 12 mil habitantes, muito pequena, mas que está, assim, com investidores. Vocês vão ter uma surpresa com Arial em breve. Arial vai se tornar, inclusive, a cidade das colônias, né? Várias colônias estão sendo construídas ali no entorno, a colônia espanhola, francesa, portuguesa, italiana, né? Através do Borro Delvinho. Isso com os consos desses países que vem a Arial ou o Gutinho vai lá. É uma coisa bem planejada, bem organizada, né? Então, assim, se hoje a gente já se surpreende com a Arial, tem muito mais coisa vindo por aí e de cair o queixo, né? E Miguel Pereira, a mesma coisa, uma cidade pequena. Quando eu morei lá, Miguel Pereira só tinha o Lago Javari, quem conhece aí Miguel Pereira, né? Era o Lago Javari, que, aliás, eu corria todo dia nesse lago, porque eu morava naquele bairro. Às vezes, tinha a pedalinha no final de semana e, na época que eu morava, já existia a Maria Fumaça. Só que a Maria Fumaça saía do centro de Miguel Pereira, ela descia a serra até Conrado. Hoje em dia, a Maria Fumaça voltou depois de 30 e poucos anos, quase 40 anos. Ela voltou, ela faz o trajeto de Miguel Pereira à Governador Portela, que são nove quilômetros. É praticamente dentro da cidade. Ela não está descendo mais a serra, mas, provavelmente, vai descer a serra, porque é um passeio belíssimo. E, da mesma forma, o André, que não é de Miguel Pereira, ele é carioca, aliás, nasceu no mesmo lugar que eu e Laranjeiras, foi criado em Botafogo. Ele passava as férias na casa dos avós, em Miguel Pereira. e ele amava Miguel Pereira, porque lá a gente podia andar de bicicleta, na época, mobilete, né? Nem sei se existe mobilete ainda, aquela de mobilete. Hoje tem umas modernas elétricas, mas... Não, mas era mobilete, você tinha que pedalar para ela pegar, enfim. Era uma cidade que a criançada tinha liberdade para brincar, né? E ele gostava muito de Miguel Pereira. E está aí, há oito anos, no poder, na gestão pública, ele entrega agora, que ele não pode mais se candidatar, mas se vier esse candidato, ganharia, porque quando eu tive em Miguel Pereira, depois dessa mudança toda, eu falei, gente, que cidade é essa? Hospital, escola, corpo de bombeiro enorme, a delegacia completamente diferente, a rodoviária, uma rodoviária decente, bonita, com lojas. Então, assim, ele cuidou da infraestrutura da cidade para que depois ela pudesse receber os investimentos. A maior parte dos investimentos de Miguel Pereira vem de Gramado, são as empresas de Gramado, tudo que tem lá em Gramado, a Open Park foi para lá, o Museu de Cera está sendo implementado lá, a Fábrica de Chocolates está sendo implementada lá, quando a gente vai vendo hoje a ocupação hoteleira, Miguel Pereira está sempre ali encabeçando, realmente é uma cidade, eu passei, fiquei um fim de semana só, Miguel Pereira, tenho que voltar. e vou voltar voltando para a questão do vinho, tem uma palavra que você falou várias vezes ao longo desse nosso bate-papo que é vim-dima, o que é vim-dima? Explica para o público. Vim-dima é a colheita da uva, nada mais é do que a colheita da uva, então, hoje em dia, a gente não existe mais aquela colheita que a gente vê em filme, em novela, o pessoal colhia uva, botava dentro do tonel e pisava, ainda se vê, mas assim, para turista ver, é um processo para turista ver, mas a vim-dima nada mais é do que você colher a uva naquele período certo para que ela seja levada para a vinificação, e a partir da vim-dima começam, então, as podas, mais especificamente aqui na região sudeste, a dupla poda, quando ela é colhida, quando acontece a vim-dima, essa grande festa que é a vim-dima. A impressão que a gente tem é que vira tipo um evento, uma festa também. existem, algumas vinícolas, existem, o período da vim-dima em que é transformado num grande evento, eles vendem, inclusive, tickets, para que as pessoas façam a vim-dima, tenham aquele contato com a uva, façam a colheita da uva com a tesourinha, bonitinha, participe desse momento, enchem as caixas, as pessoas pagam para trabalhar, pagam para trabalhar, mas é uma delícia participar da vim-dima. Pode degustar sem pegar uma uva. Pode, pode, e algumas até pedem realmente para você provar, para ver se ela está doce, se ela não está com gosto estranho, você tem que provar para ver se ela está docinha, é um momento de festa para um vitivinicultor, para quem produz o vinho, para quem gosta do vinho, é a mesma coisa que o Natal, para quem gosta de Papai Noel. Aliás, olhando só um pouquinho para fora aqui, eu lembrei agora das minhas viagens para a Europa, as duas que eu fiz, que eu passei em regiões produtores de vinho. A primeira vez que eu fui em 2019 no Caminho de Santiago não estava na época de uva, estava só tudo murchinho lá, o pezinho seco, não vi nada, fiquei até um pouquinho decepcionado, tinha aquela expectativa, de passar lá, tem até um lugar do Caminho de Santiago que tem uma fonte de vinho, assim, na beira da rua, você para. Eu lembro que você mandou a foto, meu Deus, e pegar um vinho, mas aí tinha até o vinho lá, mas não tinha uva, aí quando eu voltei em 2022, que eu fiz um outro roteiro, eu passei uma região também com uma grande plantação de uva, e tinha vários assim na beira da estrada, logicamente eu parei ali, opa, peguei um caixinho ali. Sem a redinha? Sem a redinha, bem na beira da estrada, assim, estava tudo roxinho, assim, uma uva bem pequenininha, bem roxinha, e docinha da Silva, assim, peguei um caixinho só, não vou sair levando a uva da pessoa lá, não tinha nem ninguém para pedir, mas estou aqui, só eu sozinho no meio desse monte de uva aqui. Percebeu que ela é diferente da uva que a gente compra no mercado? Aquela uva Vitória, uva... Sim, pequenininha, docinha, roxinha, que lembrança boa, e quando a gente, aliás, a comida, a bebida, ela traz essa lembrança para a gente, quando é bom, que marca, a gente fica com aquilo guardado na memória de uma maneira impressionante, eu lembrei disso, você estava falando, aí eu lembrei, cara, a minha experiência, eu nunca, ainda não visitei aqui as da região, mas eu tive essa experiência lá, então eu lembrei, foi legal demais, é uma experiência que tem que ser repetida por aqui. E além dessa questão da uva, do vinho e tudo mais, queria que você falasse da relação desse segmento do enoturismo, dessa produção toda que a gente está tendo no interior aqui, e tantas possibilidades com a gastronomia. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tem coisa melhor do que você degustar uma boa massa comer uma boa massa, um bacalhau que seja, enfim, uma comida preparada com vinho, não tem, e hoje, Teresópolis, especificamente aqui em Teresópolis, a nossa gastronomia é muito puljante, ela é muito forte, tem gente que vem do Rio de Janeiro só para almoçar ou jantar aqui e volta, por exemplo, às vezes até no meio da semana, vamos almoçar em Teresópolis, pega o carro, vem, almoça e desce, a gente tem vários desses relatos, e aí eu acho que o vinho brasileiro em específico, ele já está começando a ganhar esse espaço em alguns restaurantes, não só aqui em Teresópolis, mas no Rio de Janeiro também, devido a esse movimento da gente mostrar para o mundo que o vinho brasileiro é tão ou melhor que o vinho importado, que o vinho francês, que o vinho chileno, enfim, e hoje em Teresópolis a gente tem vários restaurantes com vários rótulos de vinhos fantásticos, fenomenais, para todo tipo de gosto e para todo bolso também, porque existe vinho acho que para todo mundo, um dia a gente vai chegar, se Deus quiser, na Europa o vinho é tido como alimento, inclusive você consegue comprar o vinho mais barato lá fora porque ele não tem um imposto que a gente paga aqui no Brasil porque é uma bebida alcoólica, é considerada a bebida alcoólica, então a gente, eu acho que precisa fomentar inclusive essa cultura do vinho como alimento, que você tome a sua tacinha, como a minha bisavó tomava, a sua tacinha na hora do almoço, que não vai, você não vai ficar bêbado com uma tacinha de vinho na hora do almoço ou na hora do jantar, e eu acho que o brasileiro, principalmente depois da pandemia, ele começou a consumir mais vinho, eu acho que aquela coisa da gente ficar em casa, aliás, teve um estudo sobre isso, o aumento do consumo de vinho na época da pandemia, as pessoas presas dentro de casa, vamos fazer uma comida, vamos tomar um vinho, vamos pedir uma pizza, vamos abrir um vinho, houve esse processo muito latente, então eu acho que eles estão se fortalecendo, a cultura do vinho, a enocultura com a gastronomia, e aqui em Teresópolis, quando a gente fala da gastronomia, principalmente no frio, as pessoas querem logo abrir uma garrafa de vinho, fazem disso um produto turístico, inclusive, vou para Teresópolis, vou passar um final de semana, eu quero comer um fundi, eu vou pedir um vinho, você já começa a ver com mais facilidade as pessoas pedindo vinho para acompanhar determinado prato em vários tipos de restaurantes aqui em Teresópolis, principalmente, a gente consegue perceber esse movimento, que bom, e volta àquela questão que a gente está falando desde o começo, essa importância do turismo e todas essas conexões e tudo que se permite através dele. Bonino, para a gente fechar, eu queria que você falasse sobre um projeto seu, você já vive isso há muito tempo, como eu falei aqui no comecinho, quem não conhece a Nina da TV conhece a Nina do turismo, conhece a Nina do turismo na TV com vinho tudo junto, mas mesmo você já estando nesses meios todos há muito tempo, agora em um tempo mais recente, tem um projeto seu que está te permitindo aprofundar ainda mais esse conhecimento da região e trabalhar o turismo, que é o Tesouros da Serra, fala para a gente sobre esse projeto, sobre esse trabalho. Paixão da minha vida, Tesouros da Serra, na verdade, eu consegui unir as duas paixões, que é a comunicação e o turismo, turismo, meu primeiro emprego foi numa agência de turismo, eu tinha 18 anos, então, já está na veia também, já está pulsando, e a paixão pela comunicação eu adquiri aqui na casa, aliás, obrigada aí ao Júnior que me descobriu, você não quer apresentar um programa de TV? Como assim, gente? Isso há 12 anos atrás, apresentar um programa? Não tem nada a ver, enfim, e acabei me encontrando aqui, aprendi muito com você, aprendi muito com Gilberto, com Anderson, enfim, todo mundo que passou aqui pela casa, então, eu consegui unir a comunicação ao turismo, minhas duas grandes paixões, e criei aí o meu bebê, que é o Tesouros da Serra, que é o que você falou, ele me permite conhecer um pouco mais, não só da nossa região aqui em Teresópolis, mas de outras regiões ao entorno, por isso, Tesouros da Serra, descobrir os tesouros que estão escondidos na nossa Serra Fluminense, que é um espetáculo, você sabe disso, porque você anda de bike por aí, o grande objetivo nosso foi realmente isso, descobrir o artesão, o produtor, enfim, que está lá escondido, ninguém sabe dele, ninguém sabe que ele faz determinado produto, um almoço diferente, alguma coisa diferente, e trazer ele para que as pessoas possam ter esse contato. eu costumo dizer que, assim, amo todos vocês, tá, gente, por favor, mas eu tenho um carinho muito especial por um moinho de fubá aqui de Teresópolis, que eles produziam esse fubá há 80 anos, gente, um fubá produzido em Teresópolis há 80 anos, veio com o avô dele, o avô passou para o pai, passou para ele, que é o Paulinho, um beijo, meu amigo do coração hoje em dia, e que as pessoas não tinham acesso a, na verdade, é uma arte, né, você fazer o fubá com aquele, eu não sei o nome do aparelho, né, ele é construído de madeira e ele tem uma pedra vulcânica, um moinho, né, uma espécie de moinho, é um moinhozinho, né, que antigamente era água, uma roda embaixo com a força da água que movia esse moinho, hoje em dia ele já é elétrico, né, e naquela pedra ali, vulcanizada, passa o grão do milho e aquilo é moído e vira o fubá, falei, gente, o que que é isso? E as pessoas não têm acesso a esse tipo de experiência, porque na verdade é uma experiência, né, e aí quando eu conheci, ele só tinha o moinho e ele fazia um café, o café do colono, um café coado no coador, conforme antigamente a gente fazia, né, o coador de pano, que é muito mais gostoso do que o coador de papel, e dentro tem uns segredinhos ali, mas ele botava, ele bota o fubá dentro daquele café. Marcelo, eu falei assim, caramba, isso deve ser ruim pra caramba, café com fubá, misturar aquilo tudo pra você beber, e quando eu bebia, eu tava bebendo um caputino, você jura que tá bebendo um caputino, é a coisa mais deliciosa do mundo, e a partir dali a gente fez uma matéria com ele pra ele contar a história dele, como é que nasceu o moinho, como é que ele faz, como é que ele vende, enfim, e aí ele tinha um sonho de fazer um museu do colono, porque os pais eram colonos, um português, um italiano, a mãe é portuguesa, o pai é italiano, enfim, ele tinha muitos objetos na casa dele, objetos antigos, na época da vovó, desde o pinico, aquelas panelas e tal, por que o senhor não faz o museu? Ah, mas eu não sei como fazer, e aí entra a Juliana, com aquele olhar crítico dela, vamos fazer disso aqui um produto, você pode fazer assim, 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 você pode receber assim, assim, resumo da ópera, o nosso tesouro da serra, porque era um tesouro escondido lá em água quente, hoje tem fila de espera pra visitar tanto o moinho das hortências como o museu do colono em água quente, e se tornou um produto fantástico que as pessoas têm acesso aos objetos antigos, tem muita coisa antiga, tem até aquelas fotografias, eu também não sei o nome, que você botava o olho assim, acho que é monóculo, monóculo, isso, ou monóculo, assim, com foto do avô, com foto de carro de antigamente, então, assim, são coisas que quando uma criança vê, né, você tem ali um barato ali de gerações, né, a criança, ué, mas fotografia aqui dentro, eu ria pra caramba quando uma menininha de oito anos, ué, como é que a fotografia entrou aqui, mas como que tira disso aqui, então, eu acho assim, e aí tem muita coisa espalhada pela região, não só em Teresópolis, em Friburgo a gente viu muita coisa, em Petrópolis a gente viu muita coisa, em Areal a gente viu muita coisa, então, tem muita gente boa produzindo muitas coisas boas e que podem transformar as regiões delas através do turismo, através do conhecimento, através da cultura, porque tá tudo ligado, né, turismo anda de mão dada com a cultura, que anda de mão dada com a história, e assim a gente consegue melhorar esse entorno, assim como o Paulinho conseguiu melhorar a água quente, hoje você vai lá em água quente, tá completamente diferente, você já começa a ver restaurante, você já começa a ver um barzinho mais arrumado, você já começa a ver que a padaria mudou, ele conseguiu mudar o entorno dele, e assim a gente tem visto em várias cidades por onde a gente tem passado por aí, mete a mochila nas costas e vai, né, e a gente tá sempre descobrindo alguma coisa nova, é muito legal, muito legal. Ô Nina, pra quem quiser saber mais sobre enoturismo, sobre gastronomia, sobre turismo no interior, vários segmentos que a gente tem, como é que te acha? tesourosdacerra.com.br, a gente tem o site, no site a gente faz as matérias e coloca os vídeos, né, por onde a gente passa, no Instagram também, quem puder acompanhar lá, tesourosdacerra, arroba, tesourosdacerra.rj, segue a gente lá, e todas as informações aí que tem sobre turismo, eventos de turismo, que graças a Deus a gente tem conseguido participar de todos os eventos de turismo do estado do Rio de Janeiro, descobrindo aí várias possibilidades, tem muitas novidades aí para acontecer, se Deus quiser, no segmento, bom para Teresópolis, bom para a região serrana, bom para o nosso estado, e aqui também, na Diário TV, de vez em quando a gente solta aí algum programa novo, mostrando algum tesouro que a nossa região tem, tem muita coisa bacana vindo pela frente também, muito trabalho, Marcelo, muito trabalho. Para cima sempre, Nina, obrigadão pela presença. Obrigada. Gosto sempre de falar aqui sobre turismo, porque realmente acredito que é o caminho que Teresópolis tem melhor a seguir, não adianta ficar inventando realmente a roda, não dá para querer inventar o que Teresópolis não é, a cidade tem um bom clima, uma cidade que é segura, uma cidade que é bonita, e muita gente querendo viver experiências em locais como esse, então tem que se valorizar o turismo de verdade, porque é o caminho, a capital do montanhismo, entre outros títulos relacionados. Capital Nacional do Lúpulo, Capital Estadual da Agricultura Familiar, e se Deus quiser, vai ter mais título vindo por aí. Essa é a Teresópolis que a gente quer. Teresópolis, e ó, viva o vinho, gente, vamos começar a beber o vinho nacional, e mais especificamente o vinho da nossa região. É isso aí, obrigadão, Nina. Obrigada. Esse foi mais um Mochileiro Podcast, agora direto da nossa sede na Rua Carmela Dutra, em Agriões, segunda temporada, hoje falando sobre ano turismo, mas outros temas relacionados aí ao que a gente tem de melhor na cidade virão escalada, montanhismo, ciclismo, aventura, isso é Teresópolis. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.